O vereador quer tirar lancheiros da antiga Fepasa, idosos estão insatisfeitos com o atendimento do Banco do Brasil, Santa Cruz está em festa pelos seus 52 anos, substância em creme dental pode causar câncer e hoje comemora-se o dia da aviação de caça. Sexta-feira, 22 de abril, aniversário de 505 anos do Brasil, estas e outras notícias você acompanha já já, fique com a gente. O vereador Paulo Zacariotto entrou com uma indicação na sessão da Câmara. na última segunda-feira, onde pediu a retirada dos trailers de lanche que margeiam a antiga estação da Fepasa. Na última segunda-feira, o vereador Paulo Sérgio Zacariotto, atualmente sem partido político, entrou com uma indicação junto à prefeitura, solicitando ao prefeito municipal que sejam retirados os trailers ali da avenida João Arraes Seródio. Por que, vereador? Antônio, na realidade eu não estou solicitando só a retirada dos trailers ali da proximidade do clube. Eu fiz uma indicação ao prefeito, no sentido de melhorar aquele local ali. Qual seria? Seria a retirada dos trailers da via pública e no local onde estão localizados os trailers, que se fizesse ali um estacionamento em 45 graus, onde iria aumentar o número de vagas de estacionamento ali. E os trailers, a prefeitura iria construir ali na praça, quiosques de alvenaria, perfeitamente adaptados para três de lanches, com banheiros sanitários, mesas de alvenaria, enfim, um local muito mais adequado do que se encontra hoje e se tornaria muito mais bonito do que é. e iria ali viabilizar ali um aumento de vagas, melhorando o trânsito e também para os proprietários de trailers e para o pessoal que consome alimentos naquela região, todo mundo iria ser ganhando. Daria até um aspecto de maior higiene para aqueles trailers, uma vez que alguns deles a a gente sabe que condições o pessoal trabalha, né vereador? É, com certeza, eu também costumo comprar lanches ali, né, e sei que os produtos são bons, né, quanto a isso a gente não está questionando nada. A gente só está questionando em melhorar tudo aquilo ali em termos de estacionamento e também os trailers se adaptariam para a quiosca de alvenaria e onde ficaria melhor para todo mundo, principalmente para quem consome e os proprietários dos trailers. Alguns comerciantes da região dos trailers na avenida João Arraice Heródio gostaram da ideia, desde que ela seja como na indicação do vereador. Paulão, o que você achou dessa indicação do vereador Paulinho Zagariota a respeito da mudança dos trailers aqui na avenida João Arraice Heródio? Então, Toninho, a indicação dele a princípio causou um certo aí transtorno para nós, sabe? O que vai tirar os trailers e como que vai ficar, né? Mas depois conversando com o pessoal, inclusive você mesmo aqui me falou, que é para construir quiosque para dentro aqui. Então, logicamente que vai melhorar, né? Há quantos anos você tem o trailer de lanche, Paulo? Olha, eu trabalho com lanche há 22 anos. Melhor as condições de a gente trabalhar, né? Até mais higiene e tudo, muito melhor, muito melhor. Melhorando para vocês, melhora para os seus clientes? Melhora para os clientes também. Ah, eu achei bom porque a gente tem banheiro para ir aqui, né? Toalete. E é, eu acho ótimo sair tudo daqui da rua, né? Facilitaria para vocês trabalhar lá dentro? Facilitaria, eu acho. Muito bem. Agora, quem ficaria encarregado de fazer esses quiosques na municipalidade, o proprietário do trailer? O mais engraçado é que a administração, ela trabalha em cima de um orçamento e sempre apertado. Nós temos visto que já há muitas indicações onde vereadores, até mesmo a população toda já se movimentou, a respeito de cobertura em pontos de ônibus, que ficam esperando os ônibus debaixo de um sol escaldante. Tudo bem que nós temos que melhorar a situação também dos trailers. Agora, como você bem disse, Eduardo, quem ficaria responsável por essa construção desse quiosque? Seria o proprietário do carro de lanche? Ou é a administração? Ou seria alguma firma que patrocinaria a construção de um quiosque desse? Então, é muito difícil. Se ficar à disposição da prefeitura municipal, eu tenho certeza que esse sonho do vereador Zacariotto não vai passar de sonho. E o que causou realmente uma má impressão quando ele pediu que tirassem os trailers daquele local e deu o que falar. Todo mundo gritou. Apesar que eu ainda considero o maior errado disso tudo, é quem permitiu que os carros ficassem ao longo daquela rua. Atrapalhando, sim, o trânsito, porque tomam um espaço muito grande a colocação desses carros. Tentativa de suicídio na noite de ontem no Jardim Santa Marta. Wanderlei Claus, que é ajudante geral de 21 anos, se desentendeu com sua namorada. Para pressionar e dar um susto na moça, Wanderlei aplicou uma injeção contendo veneno na veia do seu braço esquerdo. Após o ato, ele mesmo se dirigiu à Santa Casa e permaneceu em observação. Sérgio Rafael Foster, 23 anos, foi até a casa de sua ex-mulher, com a qual mantém um processo de separação, para conversar. Em lá chegando, foi proibido pela ex-sogra de entrar na residência. Como queria entrar na força, ele começou a discutir, momento em que a polícia foi acionada. Após a chegada dos policiais, Wanderlei começou a desacatá-los. Ele foi preso e levado à autoridade policial. No próximo bloco, Santa Cruz inicia comemorações de aniversário. O Leme Notícias volta a seguir. O Leme Notícias 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 Conceição está em festa pelos 52 anos de emancipação político-administrativa. As comemorações já começaram no dia 21 e irão se estender até o próximo dia 8 de maio. Vamos conversar com o prefeito municipal de Santa Cruz da Conceição, Jair Capodifoglio, que vai fazer rapidamente o balanço desses primeiros cento e poucos dias de governo, Jair. Como é que vão as coisas na nossa querida Santa Cruz da Conceição? Vai indo bem, Antônio. Correndo tudo bem, graças a Deus. Dentro da normalidade que nós estávamos esperando, certo? Uma continuação da administração, com algumas alterações, mas nada tão radical. Isso torna essa situação um pouco mais fácil, uma vez que você já vem da administração anterior, né, Jair? Sim, com toda certeza. Nós tínhamos uma base da administração anterior e hoje adequando algumas áreas, mas graças a Deus está correndo tudo muito bem, tudo acontento. Tá certo. Santa Cruz da Conceição vai comemorar no próximo dia 3 de maio, 52 anos de emancipação político-administrativa. Eu sei que você vai inaugurar muitas obras através da prefeitura municipal, mas gostaria que você passasse pra gente agora as principais delas. Ó, Antônio, dentro das obras principais, né, no próximo dia 21, dia 21, inauguração da iluminação da quadra de esporte, Anja Maria Remédio Capo de Fogo, conjunto habitacional, no dia 23, inauguração da primeira etapa do calçadão. Aumenta uma obra que há tempo vinha sonhando com essa obra e hoje, graças a Deus, a primeira etapa está indo ao seu final, certo? Isso no dia 23, sábado à noite. Depois, no dia 3, aí com várias obras, né, mais duas pontes metálicas, balança para os nossos agricultores, ampliação da seda da nossa guarda municipal, adequação, ampliação da nossa cozinha piloto, cobertura da quadra de esporte da Arciso Gomes, e assim por diante, outras obras menores ainda, reservatório de água, várias, várias obras aí acontecendo, inaugurando no dia 3. Agora, as obras que nós estamos realizando, as maiores obras, captação de água, estação de tratamento de esgoto, isso aí está em andamento. Quer dizer, são obras para o futuro bem próximo, me parece, né? Se Deus quiser, se Deus quiser, principalmente a água, um futuro mais próximo, e o esgoto, se não for esse ano, conto certeza, onde que vem, se Deus quiser, nós inauguramos também a estação de tratamento de esgoto no nosso município. Falando de festa, a partir do dia 30, aliás, dá no dia 29, né? Porque no dia 29 nós seremos o baile da cidade, me parece, aquele baile tradicional que Santa Cruz realiza todos os anos. Do dia 29 ao dia 8 de maio, Santa Cruz vai ter muita festa. Com certeza. Dia 29 é o baile, o tradicional baile, depois no dia 30, o dia 8, em Serra, no dia das mães, muita festa na praça. Muita festa mesmo, praticamente todas as noites com duas apresentações, dentro delas, né? Masinho Quevedo, Coral da USP de São Paulo, Banda Sinfônica, São Velho do Campo, vários, vários, três do Rio, Bom, vários, as bandas regionais aqui, ótimas, com certeza, essa festa, como já está se tornando tradição, como é a tradição, na praça, será uma das melhores até hoje realizadas. É a maior festa realizada ao ar livre, né? Festa popular. De toda a região aqui, eu tenho certeza disso. Na praça, ao ar livre, um ambiente totalmente familiar, por isso que nós estamos convidando, convidando a todos, aos lemenses, a região, para que venha em Santa Cruz da Conceição nesses dias, participar com a gente dessa bela festa. Antônio Carlos, Simeonato, para o Leme Notícias. Aí a simpatia do prefeito de Santa Cruz, Jair Capodifólio, e é festa para ninguém botar defeito, né, Sandoval? Você tem peito para fazer festa como ele, hein? Você viu aí, Três do Rio, Orquestra Sinfônica, Coral da USP e outras... Exato, né? Ele sabe. Eu sempre digo que o prefeito, quando é bom, ele realiza. Nós temos agora aí, o Jair, com algumas obras que serão inauguradas, que serão postas em prática, já a partir, já do início agora de maio. E não é nem época de eleição, porque geralmente, a maioria dos prefeitos, quando chega naquela hora que ele tem que mostrar uma simpatia diferente para angariar votos, ele começa as inaugurações. Agora não. O Jair, esse amigo Jair Capodifogro, esse caipirão, como muitos falam, esse é o verdadeiro prefeito. E esse homem vai dar muito o que falar, porque na região é difícil ver um prefeito com tanto dinamismo como ele. Uma pesquisa que associou a substância triclosan, que é usada no combate a bactérias, a casos de câncer, está chamando a atenção para o creme dental Colgate Total, da Colgate Bomolive, que contém esse ingrediente. Pesquisadores norte-americanos concluíram que o uso de sabões micropicidas e de outros produtos com triclosan pode expor às pessoas a quantidades significativas de clorofórmio que, em contato com o cloro da água corrente, pode significar uma provável causa de câncer. Nem escovar o dente agora não vai ter sossego. Não tem sossego. E essa Colgate Bomolive também agora ficou de saia justa, porque vai haver uma necessidade de algumas pesquisas para que eles provem que todo esse produto, todo esse creme que se vende em todo canto do Brasil não contém tudo isso que os americanos estão dizendo. Agora, eu não acredito que se houvesse qualquer chance para trazer problemas, principalmente com o câncer, para quem faz uso desse creme dental, eles não poriam no mercado e nem passaria tampouco por todas as exigências que são feitas quando são passadas por um creme muito sério, não é, Eduardo? É, pela vigilância. Uma vigilância sanitária, enfim, existe um aparato para se pôr um produto no mercado, principalmente se tratando de um produto como esse. Alguns clientes do Banco do Brasil em Leme, especialmente os idosos, não são satisfeitos com o atendimento que lhes é prestado. Para começar, o caixa que atende os idosos fica no primeiro andar. E para chegar lá, é preciso subir mais de 20 degraus. A Câmara de Vereadores tem, em suas sessões ordinárias, enviado ao plenário inúmeros documentos com relação a problemas que estariam ocorrendo na questão do atendimento por parte da agência local do Banco do Brasil. Inclusive, na última segunda-feira, moções de repúdio e de protesto contra o atendimento, principalmente a gestantes e idosos, que, segundo os vereadores, não teriam o atendimento digno daquilo que merecem. E a respeito desse assunto, nós vamos conversar com o gerente da agência, o senhor Luiz Carlos, que vai dizer para a gente se isso realmente está acontecendo. Bom, boa tarde a todos. Nós recebemos, até com surpresa, a moção de repúdio. E, na realidade, o Banco tem um atendimento alternativo para o idoso gestante deficiente físico. A gente atendia no piso térreo. O que acontece é que, às vezes, o idoso não tem muita paciência, eles não esperam. Então, ele acaba subindo a escada. A partir do Banco, a gente já vinha tomando providências, no sentido de minimizar o tempo de atendimento, não só do idoso, como os demais clientes. A nossa agência dispõe de dois guichês de caixa apenas. Nós já gestionamos junto ao Banco, já estava sendo aprovado, ampliação de mais um guichê de caixa. Para quê? Para colocar mais um caixa nos horários de pico, chamados de pico. O Banco aprovou. Como o Banco é uma empresa estatal, depende de orçamento. Então, isso é um processo que é demorado. Nós conseguimos também a ampliação do quadro da agência. Já conseguimos um funcionário e temos promessa de mais um funcionário. Esse funcionário já está nomeado, porém, ainda não chegou. Depende de ser um concursado, tem aquele processo de seleção, de exame médico, tudo. Então, para o mês agora de maio, pelo menos, teremos mais um funcionário. Enquanto essa situação não resolve, qual é a orientação da gerência com relação ao atendimento para o idoso e para a gestante? Isso. Nós colocamos um caixa exclusivo no piso térreo, até vocês podem verificar ali no canto, para atender idoso e gestante e deficiente físico. E os guardas, no caso, estão postados próximos da escada, indicando esse atendimento exclusivo para eles e para impedir que subam escadas. Mas, mesmo assim, tem alguns idosos que insistem, abrem mão desse privilégio e vão para a fila do caixa. Tá. Me parece que as notificações da Câmara Municipal foram enviadas também à Direção Regional, à Brasília e ao Banco Central. E o banco, o senhor estaria aguardando o posicionamento do banco a respeito? Isso. Com certeza o banco vai se pronunciar a respeito. Enquanto isso, o que se pode fazer é exatamente essas providências que estão sendo tomadas? Isso, isso. A meu ver, a questão está solucionada. ter um local ambiente só para eles, com uma cadeira para a espera, e um funcionário especialmente, exclusivamente para eles, vai atender só esse público. A meu ver, está solucionada essa questão do idoso, deficiente físico e gestantes, ou senhoras com criança no colo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Antônio Carlos, Simeonato para o Leme Notícias. Me parece que agora essa situação está resolvida. Agora, se o idoso quer subir a escada, né, também, como é que vai fazer? A direção do Banco do Brasília já devia ter visto muito antes que os vereadores se manifestassem, mostrando essa falta, essa falha muito grande. Agora, fazer com que os idosos subam até o piso superou para ser atendido é um crime. Agora sim, o Luiz Carlos, eu conheci um gerente novo que nós temos aqui em Leme, dinâmico, eu tenho certeza que não vai ficar só nesse tipo de atendimento, uma sala especialmente para os idosos e gestantes. E assim que, naturalmente, a diretoria do Banco do Brasil tomar conhecimento das queixas dos senhores vereadores, eles irão providenciar algo mais ainda, mais vantajoso, para que os idosos não sofram também dentro do Banco. No próximo bloco, o dia da aviação de caça. O Leme Notícias volta a seguir. A empresa brasileira de Correios abre inscrições para carteiros, agora na próxima segunda-feira, dia 25. As inscrições custam R$ 17,00 e podem ser feitas na Agência dos Correios da Rua Rafael de Barros, 606. Exige-se ensino médio completo. A frente fria avança pelo litoral do Espírito Santo, mas não chega a fechar totalmente o tempo. Nas demais áreas do Rio de Janeiro, São Paulo e nas regiões mineiras do Sul e do Triângulo, o ar mais seco ganha força e determina um sábado ensolarado. Confira como fica o tempo amanhã em Leme. O sábado será de sol, nebulosidade variada e sem previsão de chuva, pois a probabilidade é de apenas 20%. A temperatura deve ficar com a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. O torpedeamento dos navios mercantes brasileiros próximos à nossa costa por submarinos alemães e italianos foi o suficiente para que o Brasil declarasse guerra à Alemanha e à Itália, unindo-se aos Estados Unidos em 26 de agosto de 1942. Apesar do já existente Ministério da Aeronáutica, criado em 1941, a aviação da Marinha e do Exército ainda não havia se unificado. Dado esse fato, foi criado em 18 de dezembro de 1943 o primeiro grupo de aviação de caça que teve como seu primeiro comandante o Major Aviador Nero Moura. E para falar sobre o dia da aviação de caça, nós estamos recebendo o Tenente-Coronel Aviador Pasqualino, que é chefe da subdivisão da Instrução de Voo da Academia da Força Aérea de Pirassunum. Coronel, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Hoje é o dia mesmo que se comemora da aviação, porque ali falou dia 1º de dezembro ali, acho que deve ter sido uma data mais antiga. Depois mudou-se para abril, 22 de abril, é isso? Na verdade, dia 22 de abril foi o dia em que houve o maior número de missões de combate realizadas pelo primeiro grupo de caça na Segunda Guerra Mundial. Ah, correto. E esse Major Nero Moura é o patrono da aviação de caça? Exato, ele foi o primeiro comandante do primeiro grupo de caça. E ele é o patrono, Nero Moura. De lá para cá, muita coisa mudou, né, Coronel? É verdade. Os aviões são outros, os treinamentos são outros, enfim, as pessoas que hoje enfrentam uma barra dessa aí são outras também com a tecnologia, né? Realmente uma situação bastante diferente daquele dia. Mas, e aí, Rosino? Eu sou um fã, um fã muito grande da Força Aérea Brasileira, porque, inclusive, nos bastidores eu estava conversando com o Coronel Pasqualino, falando a respeito que o meu gerro também pertenceu à Academia de Força Aérea Brasileira. E, para nós, é um orgulho muito grande tê-lo aqui como convidado. Eu gostaria de saber o seguinte, o número de candidatos a prestar concurso para o oficialato da aeronáutica é muito grande todos os anos, ou, Coronel? Esse número é sempre muito grande. O que vai ser mais difícil ou mais fácil o concurso é a quantidade de vagas abertas. Mas, o candidato que prestar concurso para a Academia, dificilmente vai ter menos do que 50 concorrentes para uma mesma vaga. O que que atrai assim aos jovens? Seria o soldo muito bom, ou é a farda que causa um certo charme para o homem junto aos aviões da Força Aérea? Estamos vendo imagens lá da Academia? É, nós estamos vendo aí. O que deve nortear a escolha de um candidato realmente é a vontade de ser um oficial da Força Aérea. Porque o soldo não é um atrativo. Não é aquelas coisas, não. E é verdade que a farda realmente é um aspecto interessante da carreira. Mas, sendo uma carreira muito difícil, exige realmente muita dedicação e muita vontade de se empenhar nesse objetivo. Coronel, você é instrutor de voo. Exato. Você deve lidar com muitos cadetes ali, com muitas pessoas. Pela sua idade, nós estamos vendo aqui, que é jovem, né? Eu comentei. E já num posto tão alto dentro da carreira. Qual é a sensação do jovem que toma contato pela primeira vez, adentrar uma aeronave dessa aí e comandar sozinho? Como é que fica? Bom, muito obrigado. Eu sou um jovem de 43 anos. Um garoto. E eu tenho a satisfação realmente de conviver com muitos jovens, porque os cadetes estão na faixa de 20, 22 anos. E é muito bom a gente ver que está ajudando uma juventude no seu ideal, para poder, enfim, se tornar oficiais da Forcera como eles desejam. É sempre muito renovante a instrução de voo no dia a dia. Você também tinha, na sua idade, precoce aí, alguma coisa relacionada a voo? Sempre quis partir para esse lado aí ou não? Desde pequeno eu lia e aprendi muito sobre a história da Segunda Guerra Mundial e admirava muito os heróis que nós tivemos combatendo na Itália, em prol da democracia, em prol do nosso país. E foi isso que me levou a procurar carreira. O coronel vem de família de militar ou não? Não, eu sou o único militar da minha família. Ah, que interessante. Porque geralmente o pai ou um tio serve de exemplo, porque o garoto se espelha e vê a grandiosidade, aquele idealismo. Porque outra coisa, vendo que nós conversamos aqui recentemente com o pessoal do Exército, o soldado brasileiro em Síria é muito valente. E é verdade que os pilotos brasileiros são os melhores do mundo? É, se nós tomarmos como referência o desempenho dos pilotos durante a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu é que eles eram pilotos mais experientes do que os pilotos americanos que combatiam junto com nós. E por conta disso eles tiveram resultados muito melhores do que o resultado dos pilotos americanos. Até o fato deles permanecerem por mais tempo na guerra do que os americanos, que eram substituídos com mais frequência, eles se tornaram bem mais capazes. E por conta disso realmente o resultado, o desempenho do primeiro grupo de caça, ele suscitou até o recebimento de uma medalha especial dada pelo presidente dos Estados Unidos, que foi conferido até onde eu sei somente a uma unidade que não é americana até hoje. E foi o primeiro grupo de caça que recebeu. Então está aí a explicação da orgulha, né? Isso aí é emocionante. Coronel, com relação específica à aviação de caça, esses caças ficam quietinhos e quando a coisa começa a piorar é que eles saem, ou eles no dia a dia estão sempre rodando por aí, fiscalizando, enfim. Como é que é o trabalho deles? Na verdade é muito importante que o piloto de caça, o piloto militar, ele treine constantemente. Então existe um programa de instrução que permite que esses pilotos se mantenham adaptados e permanentemente cumprindo missões de treinamento. Logicamente existem missões acontecendo durante todo o dia, em várias partes do Brasil, porque nós temos diversas unidades de caça espalhadas por várias bases ao longo do Brasil. Quer dizer que quando a coisa, numa emergência, numa situação aí de risco, todo mundo é acionado e todo mundo já sabe o que fazer. É, sem dúvida. As situações de emergência, como você falou, pode ser, por exemplo, uma aeronave que esteja com problemas de comunicação, que tenha tido uma pane no seu sistema de navegação e comunicação, e ela pode ser auxiliada por uma aeronave de caça para retornar para a sua base ou para o seu aeroporto de destino. Isso é uma coisa que acontece com certa frequência, tendo em vista que o tráfego aéreo é muito intenso no Brasil atualmente. Que aviões que servem à aviação de caça são os ajatos, os MIG, é isso aí? É, a aviação de caça brasileira conta com vários aviões de combate. Nós temos desde aeronaves supersônicas, como o Mirage e o F-5, como outras aeronaves a jato, como o Chavante, e atualmente nós estamos recebendo novas aeronaves de combate, por exemplo, o A-29, que é o Super Tucano, que vai se encarregar principalmente da vigilância das fronteiras na região amazônica. Tudo bem. Dentro desse tráfego aéreo, como o senhor disse, é raro ou é constante o aparecimento desses aviões pequenos que transportam contra a banda? Na verdade, como o Brasil tem uma fronteira muito grande e de difícil vigilância, no passado era bastante frequente os tráfegos que não eram conhecidos, que não eram notificados previamente, entrarem no território brasileiro. Mas a partir do momento que foi assinada a lei do abate, permitindo que esses aviões fossem derrubados, esse tráfego diminuiu sensivelmente. Eles têm medo mesmo. Mas não é difícil. Geralmente, aparece sempre um pessoal que arrisca o pelo e sai com os aviões cheios de droga, né? Hoje em dia já não é muito recomendável, porque a cobertura radar no território brasileiro foi muito ampliada. Então, dificilmente uma aeronave vai decolar sem ser detectada por um dos radares dos centros de controle da aeronáutica. Eles não arriscam. E se arriscar também está morto, né, como se diz. O coronel parece que trouxe umas anotações a respeito de alguns dados dos aviões de caça, não é? É, tem aqui informação a respeito dos concursos, né? A análise de concursos. Que seria de interesse para quem quiser ingressar na Força Aérea. Tem concurso todo ano, o ano todo? Como é que é? Todo ano nós temos concurso. Todo ano. E temos concurso especificamente para a Academia da Força Aérea, que é uma escola de formação superior, onde são formados os oficiais da Força Aérea Brasileira. E qual o próximo aí, coronel, concurso? Bom, nós temos atualmente aberto um concurso para o curso de formação de sargentos da aeronáutica, que é o pessoal de nível técnico que faz os nossos aviões voarem. Esse concurso atualmente está aberto e vai ter o dia 29 de abril a inscrição. O candidato que tiver interesse, ele deve procurar a página www.fab.mil.br e lá vai conseguir as informações necessárias. Esse é para sargento, né? Exato. Já o concurso para a Academia da Força Aérea abre no dia 23 de maio e as inscrições vão até o dia 17 de junho. Neste sábado, portanto, né? Hoje é dia 29 de maio. Ah, de maio, perdão. 3 de maio. Esse está com um pouco mais de folga aí. E tem mais um aqui? É. O candidato para a Academia da Força Aérea pode prestar um concurso direto, mas ele também pode vir da Escola Preparatório de Cadetes do Ar em Barbacena. E é um outro concurso. Também vai abrir agora no mês de maio, a partir do dia 16 e até o dia 3 de junho estão abertas as inscrições. Então as pessoas têm aí um leque de opções, né? Mas ele pode vir fazer aqui na Academia também inscrição e prestar um concurso direto. Ou do contrário, por Barbacena, ele vem de lá, que ele naturalmente faz uma escola, e aí ele vem para a Academia. É, na verdade são duas instituições diferentes. A Escola de Barbacena é o nível médio, exato, é o segundo grau. E a Escola e a Academia da Força Aérea é o nível superior. Então caso ele tenha feito a Escola de Barbacena, ele vai ingressar diretamente na Academia da Força Aérea. Que beleza. Muito bem. Uma perguntinha, o senhor veio de avião para cá, não? Não, não. Eu veio de avião. O que ter a sunga vem próximo daqui? É bem próximo. Não dá tempo de voar. Coronel, muito obrigado pela presença do senhor aqui, pelas explicações, pela simpatia, pela jovialidade, né, Orozema? Leva o nosso abraço ao comandante da Academia. Ao Brigadeiro. Ao Brigadeiro. Ele está nas comemorações do Dia da Caça, no Rio de Janeiro, né? Exato. Lá na base de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Exato. Então a festa é lá, né? Exato. Você vai para lá também, não? Não, infelizmente não. Esse ano não vai. Mas muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceito o convite, formulado pelo Orozimbo, uma gentileza muito grande, abrindo um espaço importante para nós aqui. Eu até gostaria, se você me permite, numa próxima oportunidade, nós trazemos alguém para falar mais a respeito da Academia, porque o assunto é muito bom, é interessantíssimo, e nós temos jovens em Leme que estão esperando uma oportunidade como essa para também pertencer à gloriosa Força Aérea Brasileira. Muito bem. Foi um prazer e muito obrigado pela vinda sua aqui. Eu que agradeço o convite. Eu gostaria de convidar todos a se interessarem, entrarem na página da AFA, www.afa.air.mil.br, ou ligarem para a Academia da Força Aérea no 3565-7235. Lá poderão agendar visitas e obterem mais informações a respeito dos concursos. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, viu? Um abraço e leve o nosso carinho ao pessoal lá. Muito obrigado. E o Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco, você confere o Esporte Show com Israel Camilo. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje, comemora-se o Dia do Contabilista. Segunda-feira, 25 de abril. Estas e outras notícias você confere a seguir. Fique com a gente. No último sábado, comemorou-se o Dia Internacional do Livro e do Direito Autoral. Nossa reportagem foi conversar com o médico Domingos Bellucci, autor de alguns trabalhos já publicados e que falou sobre a data. Sábado, dia 23, é comemorado o Dia Internacional do Livro e Dia do Direito Autoral. E em Leme, nós temos alguns escritores. Vamos conversar com o Dr. Bellucci, um deles, que inclusive é médico, é uma pessoa muito carismática, que já escreveu três livros e está já no quarto livro. Vai conversar conosco sobre essa questão. Bom, doutor, é muito difícil ser escritor no Brasil? É, é difícil. Na realidade, acho que escritores que sobrevivem de literatura no Brasil, teve o Jorge Amado e tem o Paulo Coelho, né? O senhor, evidentemente, já está no quarto livro? Estamos na nossa quarta publicação. Quarta publicação. Como é que ia ser escritor, doutor? Bom, para mim, é parte da vida. Agora, tem alguns que se dedicam exclusivamente a isso, né? É bom, é um modo de você transmitir seus pensamentos, transmitir conhecimentos, transmitir ideias. Eu acho que é uma coisa fabulosa. Por ser um médico, seus livros versam praticamente sobre a área da saúde, né? Não, nós temos um livro de crônicas, que foi o nosso primeiro, Coração Aberto. Depois temos dois livros técnicos e agora um, por entre aspas, de autoajuda, chamado Sobrevivendo aos Infartos, que faz parte da nossa experiência com três infartos. Rapidamente, dá para falar sobre eles? Dá, o primeiro de crônicas, Coração Aberto, conta a nossa vida de médico, com muitas passagens de consultório, de hospital, de pronto-socorro e muita coisa íntima também. Os outros dois são manuais de implantação e de funcionamento do Programa Saúde da Família, mostrando a experiência que nós tivemos em Pirassunú, onde nós fizemos esse programa, um exemplo do Estado. A questão do direito autoral, como é que é, doutor? Porque no CD, no DVD, a gente sabe que existe muita cópia, aquela história toda, né? O pessoal aproveita realmente e acaba tirando do autor aquilo que ele tem direito. No livro acontece também a mesma coisa? Muito. Os xerox, principalmente os xerox de escolas e de faculdades, fazem cópia sem pagamento de nenhum direito ao autor. E as editoras também reclamam quanto a isso. Você, um livro hoje custa, uma tiragem de 300 exemplares, custa mais ou menos 15 reais. Você, com xerox, você faz isso muito mais barato e distribui por uma classe toda. E distribui, inclusive, aquilo que interessa especificamente para cada classe. De forma que eles fracionam o livro e copiam de forma totalmente liberada. E o autor não vê um centavo por essas cópias? Não, não. O direito autoral já é pequeno. E desse pequeno não se recebe nada por essas cópias. Como é que se faz um livro, doutor? É difícil? Nós aprontamos aqui uma pequena demonstração. A partir do manuscrito, depois passa-se para o computador, tira-se um disquete com um material. Desse disquete se faz um brochurão, que se chama boneco, que é uma primeira edição. Desse boneco se faz um outro já reduzido em tamanho do livro. Junta-se a ele, se for o caso, algumas ilustrações. E se faz um boneco final, que é mandado para a Biblioteca Nacional, em busca do registro de direitos autorais. Então, nós temos aqui alguns bonecos de livros que nós fizemos. O pedido e a autorização de direito autoral, que é um registro de texto desse livro. De forma que se alguém for registrar um texto igual, um título igual, isso é coibido. Depois procura-se a capa, faz-se a capa e manda-se para a editora para finalmente fazer o lançamento do livro. Estão aí os três lançamentos que o senhor tem até agora, faltando apenas o quarto, que já está em fase final de confecção. Deve sair até o final deste ano. Mais um sucesso previsto? Esperamos que sim. Muito obrigado, doutor. Nós estamos às suas ordens, agradeço a oportunidade e cumprimento a todos os escritores, não só os de Leme, mas os escritores de um modo geral, porque é um dia internacional do livro. E dizia o Coelho Neto, né? Bendito aquele que semeia, semeia livros à mão cheia. Antônio Carlos, simeonato para o Leme Notícias. Parabéns ao doutor Domingos Bellucci, que está aí no quarto livro, hein? É um herói, né? No Brasil, principalmente, essa área aí é muito complicada, né? Não, e para ele principalmente, porque na profissão dele já é uma profissão que toma bastante tempo. Além do médico competente que ele é, ainda ele se dedicar, para ele é um hobby, mas onde ele também passa várias experiências da sua vida. E aqueles dois livros do Programa de Saúde da Família, realmente são livros, são marcos nesse importante segmento de trabalho no município. Isso é seguido muitas prefeituras, pessoas que lidam com isso, procuram se informar, colher ali material, experiência para essas implantações. Doutor Bellucci, realmente, acho que foi uma homenagem muito boa, muito interessante que a equipe de reportagem fez. Ele deu toda uma explanação, não só falando da sua própria experiência, mas também de alguma parte prática da confecção, da feitura de um livro. E a gente gostaria de, na pessoa dele, parabenizar aos outros escritores lementes também, aos outros que se dedicam a essa difícil e nobre arte de escrever. O menor BR de 16 anos estava na praça da Escola Maria Joaquina de Arruda, quando foi abordado por policiais. Ele ingeriu dois comprimidos de um medicamento tarja preta e confidenciou a polícia que, quando tomado com bebida alcoólica, resulta num efeito alucinógeno. O marcineiro Rosário Carvalho da Silva, de 32 anos, estava em sua casa, no bairro Santa Marta, quando recebeu a visita do proprietário do imóvel, Oswaldo Evangelista, que o teria ameaçado com uma faca. O motivo está relacionado ao atraso no aluguel. Com a presença da polícia, ambos deverão comparecer ao fórum para uma audiência. A vendedora Elaine Marinho da Cruz, de 22 anos, estava na Avenida 29 de Agosto, em frente às Casas Bahia, quando foi surpreendida por um indivíduo que acabou levando sua bicicleta. Ela comunicou o fato à polícia que, momentos mais tarde, encontrou a bicicleta abandonada no Jardim Joana. Veja no próximo bloco, deputado fala da agricultura brasileira. O Lei de Notícias volta a seguir. Santa Cruz da Conceição está em festa pelos seus 52 anos de emancipação. E, nesse final de semana, o prefeito Jair Capodifoli inaugurou a primeira etapa da iluminação do calçadão. É a primeira etapa apenas, mas muito trabalho ainda deve vir pela frente, né? Com toda certeza. Nós estamos hoje, né, nessa noite gostosa, inaugurando a primeira etapa do nosso calçadão. Quantos metros, Jair, na extensão da praia aqui? 220 metros, hoje, realizados. Agora, a etapa maior ainda está por vir. Com certeza, falta mais 600 metros para nós realizarmos até o nosso final, da margem da nossa represa aqui. E a próxima etapa, aí, nenhum charme. Aí, uma área dentro d'água, com um palco dentro d'água. E a próxima etapa, realmente, vai ser a continuação dessa, que já ficou bonito, mas, com certeza, vai apresentar muito mais do nosso representante. Agora, tudo isso só é possível em função das parcerias que são realizadas com o governo estadual e federal? Com toda certeza, Tony, nós estamos já, né, em Bidicano, mais verpa para o nosso município. E eu tenho certeza, com o apoio de pessoas, deputados, amigos nossos, nós vamos conseguir mais recursos nesse setor aqui. E a sequência, na outra lateral, aqui, indo para o cemitério, para o bairro do Arcanto, para o nosso campo, também o asfalto. Agora, não é só a iluminação que está se entregando hoje à população nesse trecho. Uma obra importante que está enterrada e que ninguém vê. Ah, sim. Quando nós construímos o novo asfalto, né, que estava deteriorado na margem da represa, antes de fazer isso, nós nos preocupamos com o meio ambiente e construímos outra adutora de esgoto. Então, embaixo aí, Santa Cruz pode crescer, que tem duas adutoras de esgoto, com certeza, para muitos anos nós estamos tranquilos. Muito bem. Está aí o dinâmico prefeito de Santa Cruz, o Jair Cabo de Folha. E a festa está bonita, né? E, realmente, Santa Cruz, nesse período, já é uma tradição. Além das inaugurações que fazem parte do dia a dia da cidade, o prefeito Jair, realmente, com a sua equipe, o vice, ele tem procurado fazer uma administração muito séria, muito competente, trazendo benefícios para a cidade, dentro da possibilidade que Santa Cruz da Conceição teve, explora cada parte positiva que a cidade tem. E, agora, evidentemente, essa festa já é uma tradição e isso motiva cada vez mais a festa cada ano ser melhor. E, eu tenho certeza, a população de Santa Cruz fica muito feliz com essas atividades e, principalmente, com as obras que o prefeito tem feito. E, evidentemente, toda a nossa região estará presente. O pessoal de Leme já é uma tradição, uma festa gostosa para as famílias. E o pessoal tem ido lá, habitualmente, frequentar e se irmanar com os nossos irmãos de Santa Cruz da Conceição. Realmente, é uma cidade irmã de Leme. O deputado federal Nelson Marquisele recebeu nossa reportagem, hoje pela manhã, em seu escritório em Pirassununga. Na oportunidade, o parlamentar discorreu sobre a agricultura do país e disse estar empenhado em melhorar as condições de trabalho do homem do campo. Mais uma vez, a reportagem do Leme Notícias fala com muito prazer com o deputado Nelson Marquisele. Ele, que é de Pirassununga, do PTB, e que, a partir desta semana, estará conosco praticamente todas as semanas, conversando com os nossos lemenses e, enfim, com os nossos telespectadores. A respeito, sempre, dos assuntos que interessam, não só a nós, mas, de uma forma geral, a todos os brasileiros. E vamos começar hoje batendo um papo com o deputado, que daqui a pouco estará fazendo uma visita na AgriShow. Depois, logicamente, se dirigindo para Brasília, né, deputado? Bom, justamente, eu queria cumprimentar todos os amigos lemenses e da região também de Leme, que têm assistido à TV. Hoje nós vamos fazer a abertura do AgriShow em Ribeirão Preto. A agricultura nacional estará reunida lá para, mais uma vez, demonstrar, na área de máquinas, defensivos, adubos, insumos, todo o trabalho que têm feito para que o país possa, cada vez mais, conquistar um espaço maior, internamente e na área internacional. Por isso, nós estaremos hoje lá, fazendo essa abertura, e lá nós vamos estar reunidos com todas as cooperativas, com todos os sindicatos rurais, com todos os empresários do setor, com todos os técnicos, cientistas, no setor de cana, laranja, algodão. Então, estaremos lá fazendo um trabalho muito grande na microeconomia agrícola, para que a gente possa ter, aí, mais técnica e um desenvolvimento maior para o homem do campo. O homem do campo que é importante no nosso trabalho. Já que o senhor tocou nesse assunto, deputado, na questão da agricultura, a gente vê, através da televisão, que a safra quebrou isso, quebrou aquilo, que o preço da soja caiu, que o preço do algodão não atinge nem os custos de produção, o milho também anda caindo pelas tabelas, como diz o caipira. Como é que fica essa situação da agricultura, com os preços desses produtos, nesses patamares? Uma vez que são esses produtos o carro-chefe das exportações brasileiras. É daí a necessidade do governo olhar com mais carinho para o homem do campo, para o agricultor. Porque quando você tem um ano que corre tudo bem, com super safra, fatalmente, o ano seguinte, vão ter preços melhores, menores. A comódia internacional toca um preço muito baixo. E os insumos defensivos, de ano a ano, são corrigidos na base do dólar e na base da importação. Na área internacional, as commodities estão muito altas. Então, nós tivemos ainda, somado a isso, nós tivemos uma seca muito grande no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, no Brasil Central. E isso faz com que, realmente, a produtividade caia e nós possamos ter aí também, com a comercialização, com dificuldade. Nós vamos ter muitos problemas nesse ano, na área de empréstimos, com juros altos. Você veja bem que está tudo contra o agricultor. Juros altos, faltando chuva, preço das commodities baixo e superprodução que teve o ano passado, fazendo com que os estoques nossos ficassem muito altos nesse ano. Então, nós estamos preocupados com isso. Estamos fazendo reuniões semanais com o ministro da Agricultura, com o ministro da Fazenda, para que a gente possa, em alguns vencimentos bancários de financiamento no agricultor já prorrogar, dar condições para que eles possam esperar o preço dos seus produtos reagirem e eles terem condições de pagar aquilo que foi emprestado. Muito bem, o deputado Nelson Marquisele é um dos defensores da agricultura, até porque ele faz parte dessa vida rural, né? Ele tem propriedades, tudo, e é um grande lutador. Às vezes, as situações não caminham da maneira como ele gostaria, mas ele está sempre empenhado em fazer com que as situações boas para os agricultores possam ser aprovadas na Câmara. Enfim, é um lutador em prol da agricultura, né? Olha, o deputado Nelson Marquisele, a gente há muitos anos já o conhece, trabalhando nessa área da agricultura. E, realmente, lógico que ele não consegue tudo o que ele gostaria, mas ele é um eterno lutador, ele atende todo mundo com muita atenção. Então, pelo que ele já falou nessa reportagem, é uma parte, ele tem um conhecimento muito vasto, ele sempre sabe o que ele está falando, ele está ao par, e, lógico, que ele procura defender o interesse de uma classe e lutar por condições melhores para a agricultura brasileira. Que, particularmente, eu entendo também que, quando a agricultura vai bem, o dinheiro girando na agricultura, os outros segmentos todos também acabam indo bem. E ele é uma pessoa que defende isso. E eu gostaria até de fazer um registro, eu já militei na política, e já tive pessoas que procuraram o deputado Nelson Marquisele em Brasília. Ele atende todas as pessoas da cidade que ele habitualmente visita, que ele tem relacionamento, muito bem. Procura encaminhar, procura acompanhar. E quem foi a Brasília e precisou dos préstimos dele, vem e fala assim, ele trabalha muito. É um deputado que, quando está lá, ele está o dia inteiro trabalhando, participa das reuniões, ele vai, acompanha as pessoas nos ministérios, nas secretarias, tudo que é possível. E ele não deixa também de frequentar as cidades. Você pode estar certo, você vai ver no dia de Santa Cruz da Conceição, ele vai estar em Santa Cruz da Conceição. Aniversário de Leme, alguma atividade maior que tem em Leme, ele está aqui em Leme. Ele nunca deixa de faltar. A não ser que é um caso raríssimo. É muito difícil ele faltar num dia da cidade, quando o prefeito convoca para uma reunião. E todo prefeito, independente de ter trabalhado para ele ou de ser do partido dele, mas sendo das cidades onde ele desenvolve o seu trabalho, ligou, entrou em contato, o deputado Nelson Marquisele procura atender da melhor forma possível e encaminhar os pleitos de cada um. A gente tem isso, o Vagão tem tido, inclusive o vice-prefeito, muito contato com ele, tem procurado levar as reivindicações da cidade e ele sempre vem com uma palavra de auxílio, de colaboração e de encaminhamento. Muito ponderado, muito centrado e é muito trabalhador. Realmente nessa área que ele trabalha da agricultura, eu ainda até não sei como é que ele ainda não foi ministro da agricultura. A gente já chegou a ser cogitado. Já chegou a ser cogitado e ele tem bagagem, tem conhecimento e autoridade suficiente para isso. Começou hoje e vai até o próximo dia 6 de maio a campanha nacional de vacinação contra a gripe em idosos. As pessoas com 60 anos ou mais devem procurar os postos de saúde para receberem a dose da vacina. Começou oficialmente nesta segunda-feira mais uma campanha de vacinação contra a gripe em pessoas idosas. Idosos com mais de 60 anos devem tomar a vacina que praticamente imuniza contra um tipo de vírus. O doutor Carlos Alexandre, secretário municipal de saúde, vai dar para a gente os detalhes a respeito dessa campanha, que vai até o próximo dia 6 de maio. Antônio, essa vacinação é muito importante, especialmente para a nossa população com mais de 60 anos de idade. Considerando que a gripe é um vírus que causa infecção nas vezes respiratórias, não é uma doença assim tão benigna como a população acredita. Ela pode se complicar com pneumonia, com internação e até a morte. Principalmente pessoas de idade, onde a gripe pode desencadear até o infarto do coração e também o acidente vascular cerebral, que é o derrame. Então, a importância da população com mais de 60 anos de idade está recebendo a vacinação. A expectativa é de vacinar quantos idosos durante essa campanha, doutor? Olha, a população nossa, estimada pelo IBGE com mais de 60 anos, é em torno de 7.500 idosos. Então, nós esperamos pelo menos 70% da população estar recebendo, lembrando que todos que vierem vão ser vacinados. Não é uma campanha assim, como diria, para matar velho, como o pessoal costuma dizer. Vamos falar o português, claro, né? A vacina é exatamente para proteger contra as complicações de um resfriado ou da própria gripe. Foi muito bem lembrado por você, Antônio, porque eu nunca vi uma vacina levar tanta má informação como essa da gripe. A vacina, só para vocês entenderem, é o maior avanço da medicina, é a vacina. Por quê? Ela previne a doença. Então, é uma vacina segura, ela pode ser usada por todas as pessoas, sem nenhuma contradicação. É a única, realmente, que a pessoa não deve tomar, se ela é alérgica ao ovo. No mais, qualquer pessoa pode tomar uma vacina segura, não causa gripe. Então, a gente ouve, referente a essa vacina, muita conversa fiada dos vizinhos, dos compadres, que não sabem nada de medicina e leva a nossa população mais idosa a ter medo dessa vacina, que é um absurdo, né, Antônio? A campanha vai até quando, doutor? Olha, a previsão dela, no dia 30 de abril, sábado, nós vamos estar funcionando em vários postos da cidade. Essa semana está funcionando aqui, só no Centro de Saúde 2, e ela vai até o dia 5 de maio. Quer dizer, a expectativa, então, é de vacinar o maior número de pessoas possível. Sem dúvida. Como eu disse, o melhor dinheiro, vamos dizer, bem gasto na saúde, é o uso de vacina. Tanto é que a gente não ouve falar mais em poliomielite, em sarampo, em difteria, cuqueluche, tétano. Por quê? Toda a nossa população está imunizada contra essas doenças. E a gripe é importante anualmente, o idoso tem que tomar, que muda muito o tipo de vírus de um ano para o outro. Então, daí a importância dessas campanhas anuais que são realizadas no Brasil inteiro. A pessoa que estiver gripada, mesmo assim, pode tomar vacina? Sempre nós recomendamos, qualquer dúvida, a pessoa compareça no posto de saúde. Sem dúvida, se ela estiver com quadro febril, ela deve aguardar alguns dias. Mas, de qualquer forma, em qualquer dúvida, compareça ao posto e será verificado se ela está em condição de tomar ou não a vacina. Muito obrigado, doutor. Obrigado a uma vez, Tânia. Antônio Carlos, Simeonato, para o Leme Notícias. É, tá aí. A vacina que mata velho. É, o pessoal exagera, né? Isso aí já faz... Toda vez que faz essa vacina, eles têm que se prestar esse esclarecimento. E, afinal de contas, nós estamos no século XXI. Não tem porquê haver alguma coisa. Eles têm cuidado com os lotes de medicação. Hoje existe todo um controle. E é bom que o doutor Carlos Alexandre esclareça para que as pessoas transmitam. Aqueles que têm idosos em sua casa, que conhecem, que transmitam ele a segurança, que ele procura o posto. E o mais importante, se tiver alguma dúvida, vai lá e pergunte que será esclarecido. É importante que se tome essa vacina, porque a pessoa de mais idade, ela sofre mais com a gripe. A gripe já é um sintoma desagradável. Então, com a vacina, evidentemente, ele evitará esse dessabor. E o que é mais importante, ele vai evitar também transmitir para outras pessoas dentro de casa. É importante essa prevenção e foi muito bom esse esclarecimento, doutor Carlos Alexandre. Confira em instantes. 25 de abril é o dia do contabilista. O Leme Notícias volta a seguir. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A Agência Central do Correio está localizada na rua Rafael de Barros, 606. Tempo chuvoso em praticamente todo o sudeste. A frente fria avança pelo Espírito Santo. Chove a qualquer hora do dia no leste e no norte de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Confira como fica o tempo amanhã em Leme. A terça-feira será nublada com alguns períodos de melhoria e com chuva. A probabilidade de chuva é de 90% e a temperatura deve ficar com a mínima de 17 e a máxima de 19 graus. O ex-senador e patrono dos contabilistas, João Lira, é quem instituiu em 1926 o Dia do Contabilista, sempre comemorado no dia 25 de abril. A principal tarefa do contabilista é organizar e supervisionar a contabilidade. E para comentar a respeito da data, nós estamos recebendo o contabilista Rangel Bacaro. Tudo bem, Rangel? Prazer em recebê-lo. Tudo bom. Parabéns. Muito obrigado. Leve os nossos cumprimentos a todos os seus colegas de profissão. Se Deus quiser, será levado. É contabilista ou é contador? Sou contador contabilista. Contador contabilista. O que representa o dia de hoje para vocês, Rangel? Olha, para nós representa uma data muito gostosa, uma data comemorativa, uma data que é comemorada em todo o Brasil. E é uma data que aqui no Estado de São Paulo, inclusive, já até por lei, o dia 25 de abril é o dia do contabilista. Aqui em Leme tem uma comemoração especial? Olha, é meio difícil isso daí, porque essa data é comemorada numa época um pouquinho ruim para a gente. Você está falando de imposto de renda. Declaração de imposto de renda. Então, a gente, o contabilista, está aí à volta com declarações de imposto de renda. Ontem nós tivemos aí uma comemoração, um café da manhã aí, que foi comemorado pelos contabilistas aí, mas assim, meio... Bem light. Bem light a coisa. Mas está sendo comemorado. Nós já estamos conseguindo alguma coisa, alguma união com os contabilistas, que é meio difícil. É difícil. A concorrência fala mais alto? Ah, não é questão de concorrência. Eu não sei por que a gente convida o contabilista para a gente se reunir, para a gente discutir assuntos da própria contabilidade. E outra coisa, certas modificações de lei. Porque hoje a lei modifica do dia para a noite. Ou da noite para o dia, né? E, às vezes, a gente convida os contabilistas para que a gente faça uma reunião, faça um pequeno seminário, assim, para a gente discutir a respeito disso daí. Mas é um pouquinho difícil. Tem gente que não sei e parece que fica meio com receio de comparecer junto com a turma, junto com os contabilistas. Eu tenho saído muito, porque eu sou o delegado do CRC aqui em Leme. E eu, evidentemente, eu tenho que participar de uma série de coisas que o próprio Conselho Regional determina. Então, eu vou muito em reuniões. Mas, todo mês, eu estou indo em uma reunião, o Campinas, o Ribeirão, o próprio São Paulo, São João da Boa Vista, que é a nossa subsede aqui da região aqui. Então, a gente, em contato com outros delegados do CRC, a gente vê que, em outras cidades, a união dos contabilistas é muito maior do que aqui em Leme. E a gente está tentando ver se consegue fazer essa reunião, essa união dos contabilistas, para a gente melhorar isso daí. A gente trazer, por exemplo, algum contabilista de renome, para vir fazer uma palestra, um seminário, enfim, trazer alguma coisa. Só que a gente necessita, tanto o Conselho Regional de Contabilidade, quando ele manda, porque isso daí vem, tudo é gracioso, é de graça, mas é aquele tipo de negócio. O CRC exige a presença de, no caso aqui em Leme, aqui, como nós temos aproximadamente 150 contabilistas inscritos no CRC, porque ele exige que, no mínimo, a gente tenha a presença de 60 contabilistas, você está ali. E é difícil, a gente não consegue, às vezes, isso daí você está, né? A gente se habitua, normalmente, de sempre, quando se fala de contabilista, ou em termos de contabilidade, quando tem alguma modificação, a gente já se habituou a ver a figura do Rangel, sempre dando alguma entrevista, dando alguma coisa, algum posicionamento, porque ele encarna, realmente, essa figura do contador ou do contabilista com muita propriedade. Além da seriedade, da competência que ele tem, nos tratos com as coisas, o profissional que ele é, e como outros aqui em Leme, realmente, o pessoal de alto nível, a gente pode dizer assim, a gente nota que vem evoluindo essa profissão ano a ano, porque hoje, qualquer empresa, e o cidadão também, com essas modificações, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, ela precisa ter o acompanhamento contábil de um profissional sério, competente, que esteja atualizado. E que eu acho que hoje, não tem como você fazer, alguns anos atrás, o Rangel sabe disso melhor que eu, a coisa era mais, não deu muito certo, não tem como fazer, o cerco não era tão grande, hoje mudou bastante. Com a informática, eles, num simples acompanhamento, mudou a maneira de fiscalizar, a contabilidade, ela tem que estar sempre atualizada, então, eu acho que a presença do contabilista, do contador, é fundamental hoje na vida, da empresa e também da pessoa física, né, Angelo? Sim, sim. Essa informatização, da fiscalização, hoje ela está ficando muito rápida, você está, né, antigamente, antigamente, passava-se cinco anos, que é o prazo, principalmente no caso da Receita Federal, esses cinco anos passavam assim, né, até de uma forma rápida, e a pessoa não era fiscalizada, hoje não, hoje nós já estamos aí com uma situação que a Receita Federal já está comunicando alguns erros, alguns deslizes que foram feitos, tanto em contabilidade de empresas, como principalmente na declaração de imposto de renda da pessoa física, você está, né, então a Receita Federal, ela está começando a botar medo na turma aí. E outra, você tem que se manter atualizado constantemente, porque as modificações são, não vamos dizer diária, mas semanal, mensal, com certeza deve ter, é normatização que sai toda hora, é regulamentação, não é mais ou menos por aí? É, é o seguinte, Francisco, antigamente a gente tinha revista, você recebia revista, às vezes semanalmente, quinzenalmente, uma coisa, hoje não, hoje a gente chega no escritório de manhã, já entra na internet e já vai na revista, porque hoje nós temos revista tudo por internet, você está, né, então você já vai, então o que está acontecendo hoje à tarde, amanhã de manhã, nós já estamos sabendo já, e antigamente a gente demorava, às vezes, uma semana, às vezes, até quinze dias para tomar conhecimento, a gente viu isso daí em jornal, mas em jornal você não tinha todo aquele aparato para você dizer como que era e como que não é, hoje não, hoje você tem pela internet, é rapidamente você sabe isso daí, se houver necessidade de uma consulta, a gente já faz a consulta pela própria internet, tudo, então é muito mais rápido. Mas facilitou também o trabalho, né, já antigamente a contabilidade era mais simples de ser feita, porque ela não exigia tanto que algum acompanhamento, mas ao mesmo tempo, hoje, ela ficou mais fácil para trabalhar, mas ela é mais complexa, vamos dizer assim. Sim, sim, ela é mais complexa, então, a contabilidade, ela vem tomando uma dinâmica diferente, e que a própria Receita Federal exige, o próprio comércio exige que a contabilidade seja diferente, hoje, inclusive, nós temos muitos bancos aí que eles fazem empréstimos, às vezes, ou qualquer tipo de negócio com um empresário, uma coisa, baseado na contabilidade, ele quer ver a contabilidade, ele não é mais aquele, ah, me dá uma relação de faturamento, me dá uma relação disso e que eu vou fazer um negócio com você. Hoje, não. Hoje, tem bancos, eles fazem muita verificação pelo balanço, balancete da empresa, para poder fazer qualquer tipo de negócio com eles. Por isso que é bom também, nessa hora, a competência e a qualidade do produto profissional. Sim. Angel, estamos quase finalizando, uma pergunta que eu gostaria de fazer, que você fizeste uma avaliação. O Leme está bem servida dos contabilistas, que aqui tem seus escritórios? Sim, está bem servida. O Leme, nós temos escritório, nós temos contabilistas aqui, muito bom, e é uma equipe, uma turma boa. E escritórios muito bem montado, muito bem estruturado, muito bem aparelhado. E os empresários, os comerciantes da cidade podem ficar sossegados que tem uma turma boa, tem uns escritórios muito bons aqui, né, meu querido? Muito bem. Angel, muito obrigado pela sua presença aqui. Leve o nosso abraço mais uma vez, eu repito, a todos os seus colegas de profissão aí, nesse dia dos contabilistas, e pode crer que essa situação aí de penumbra entre um e outro, essa coisa toda, isso vai acabar o mais rápido possível, pode ter certeza, viu? Ah, sim. Eu que agradeço a oportunidade, e guardamos qualquer outro convite aí, a gente volta novamente para falar mais a respeito da contabilidade, de escritórios de contabilidade. Muito bem, muito obrigado, viu? Obrigado, Chico. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço, cumprimento novamente todos os contabilistas, contadores, na pessoa do Sr. Rangel, que para mim, particularmente, encarna realmente a figura do contador, do contabilista, e desejar a todos uma semana de muito trabalho e muita saúde. E o Leve Notícias termina aqui. Daqui a pouco, você confere o Esporte Show com o Israel Camilo. Nós voltamos amanhã. Até lá. E o Leve Notícias termina aqui. E o Leve Notícias termina aqui. Câmara de Vereadores prestou homenagem à Polícia Civil. Prefeitura organiza a Previdência Privada para o Funcionalismo. Saeciu lança campanha contra a violação de hidrômetros. Menores de 18 anos poderão antecipar aulas de trânsito. E ainda, tudo o que rolou na sessão da Câmara Municipal. Terça-feira, 26 de abril, estas e outras notícias, você confere a seguir. Fique com a gente. Ontem, por ocasião da sessão ordinária da Câmara Municipal, o Legislativo Lemense prestou uma homenagem à Polícia Civil pelas comemorações de seu centenário agora em abril. Delegados e demais funcionários estiveram presentes. Na sessão de Câmara da última segunda-feira, por iniciativa do Presidente, João Machado, a Câmara como um todo homenageou a Polícia Civil pela passagem dos seus 100 anos. Foi isso, Presidente? Exatamente, Antônio Carlos. No dia de hoje, como reconhecimento, o trabalho da Polícia Civil na nossa cidade, assim como no Estado todo, nós estamos fazendo uma homenagem à Polícia Civil de Leme, na pessoa do Dr. João Batista, nosso delegado titular, assim como todos os delegados e todos os policiais civis da nossa cidade. Foi uma justa homenagem pelo trabalho prestado à nossa coletividade, eu entendo dessa maneira. Exatamente. Nós temos conhecimento do trabalho civil da Polícia em nossa cidade, é o pouco recurso que a Polícia tem, então o trabalho é muito bem feito dentro das suas possibilidades. Então esse é um reconhecimento da Câmara Municipal em nome da população lenense. Apesar desse reconhecimento, a Câmara sempre ajudou também, né, João? Além desse reconhecimento, melhor dizendo, a Câmara sempre ajudou, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, na busca de equipamentos, de viaturas e de soluções para os principais problemas que afirgem essas duas forças em nossa cidade. Exatamente. Este é o papel da Câmara Municipal, obrigação dos vereadores, dos políticos, colaborar naquilo que for possível com a Polícia, não só com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. E sempre que é possível, os vereadores estão trabalhando em cima disso, tentando trazer recursos para ajudar a Polícia Civil e ajudar também a população do município como um todo, né, porque a Polícia é quem faz nossa segurança e eles merecem essa justa homenagem do dia de hoje. Ficamos muito gratos aos senhores edis presentes, na presença do professor João Machado, que tem dado, assim, todo o apoio à Polícia Civil e isso é muito importante, porque reconhece o trabalho que tem se feito nesta cidade. A presença de vários delegados, policiais, investigadores e tal, reforça a ideia da união que existe entre os policiais. Ah, sem dúvida alguma, não só entre os policiais, você sabe que nós trabalhamos, esse é o nosso lema de serviço, né, temos que estar irmanados, não só os policiais civis, mas a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, existe um relacionamento muito bom, isso ajuda no combate ao crime. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. E aí, uma justa homenagem agora do Legislativo, nós já tivemos a oportunidade de recebê-los aqui, né, Aurozinho? Não tem dúvida. E parabéns mais uma vez, né? Parabéns. Merecidamente a Polícia Civil, por todo o seu trabalho que foi desenvolvido e que vem se desenvolvendo na nossa cidade, recebeu também essa homenagem do Poder Legislativo. Agora, foi uma pena o presidente da Casa, o presidente da Câmara de Vereadores, não ter também convidado o capitão Iduílio, comandante da Polícia Militar, que também a Polícia Militar faz aniversário também junto nesse dia. Então, seria muito interessante que também fosse convidado o capitão Iduílio. Agora, foi muito difícil nós chegarmos no ponto que chegamos. Um time trabalhando dentro da Polícia Civil, que não deixa a menor dúvida. Não existe problemas, como bem disse aqui o nosso delegado titular. Então, estamos com o pessoal realmente prontos para defender toda a população do MS. Infração de trânsito na madrugada de hoje na Avenida Hermínio Ometo. O açougueiro Eric de Jesus Lopes, 24 anos, conduzia sua moto Honda com placas de araras pela Avenida Visconde de Nova Granada. Mas, ao avistar uma viatura policial, entrou na contramão, em sentido à Avenida Hermínio Ometo. Ele foi parado pelos policiais, que constataram que Eric não possuía documento do veículo. A moto foi recolhida. Tentativa de roubo na Vila Heroíze ontem por volta de 8 horas da noite. O operador de máquinas Wagner Valentim Penazzi, de 34 anos, e a cabeleireira Solange Aparecida Rodrigues, 30 anos, estavam conversando no portão de sua casa, na rua Ormindo de Queiroz, quando inesperadamente surgiram dois indivíduos, encapsados e armados, e que anunciaram o assalto. Eles foram levados para dentro da casa, onde já se encontrava a mãe de Wagner, que aproveitou o descuido dos assaltantes e se trancou na cozinha, de onde ligou para a polícia. Os beliantes fugiram e nada levaram. Vandalismo na madrugada de hoje, na rua Virgílio Reveste, no Jardim Amália. O auxiliar judiciário, Jorge Henrique de Macedo, de 56 anos, estava dormindo quando acordou com um grande barulho de vidros se quebrando. Ele foi verificar e constatou que indivíduos arremessaram pedras contra as janelas da sala, cozinha e do banheiro, estilhaçando todos os vidros. O Leme Notícias volta a seguir com mais informações. Até já. O Leme Notícias Finalmente, a administração municipal encontrou uma solução para o caso da criação do Fundo de Previdência do Funcionalismo Municipal. O antigo Previ Leme, elaborado no governo Nilo Sérgio Pinto, fica extinto. Entra em seu lugar o IPREU, que é o Instituto de Previdência de Leme. A questão da previdência do funcionalismo público municipal em Leme, sempre foi uma pedra no calcanhar de qualquer prefeito. E a esse respeito, nós vamos conversar no Leme Notícias com o senhor Hernani Arraes, secretário da Fazenda, que vai esclarecer para a gente como é que está essa situação. Nós sabemos que no governo Nilo foi criado o Previ Leme, mas que acabou não vingando. Por que, senhor Hernani Arraes? Bem, Tony, e nunca vou se vingando exatamente porque naquela oportunidade o sindicato entrou com uma ação e conseguiu êxito nesse sentido. Embora nós já tivéssemos feito dois meses de desconto do funcionário, houve uma sentença do juiz em que suspendeu aquele recolhimento. Então, evidentemente que não pôde ir para frente o Previ Leme. E o que aconteceu? Aconteceu recentemente, bem recentemente, uma sentença também do Supremo de que nós devemos devolver esse dinheiro ao funcionalismo. Qual seria esse valor a ser devolvido, Hernani? Bem, esse desconto, Tony, foi depositado em uma conta remunerada no Banco do Estado de São Paulo e hoje ela orça mais ou menos em R$ 650 mil, onde estão a contribuição dos funcionários, da Prefeitura, da Saicil, dos seus funcionários, da Câmara e dos seus funcionários. E quero crer que dentro de mais cinco, seis dias nós estamos devolvendo para todo mundo. E qual é a situação hoje, uma vez que foi criado agora o IPREL? Me parece que o sindicato também entrou na justiça contra a criação desse novo instituto. Esse novo instituto também é uma nova lei. Ela foi votada na Câmara, passou na Câmara e tudo. E o sindicato achou por bem também entrar na justiça na questão, não da lei, mas sim do cálculo que estava se fazendo. E não logrou, desta vez o sindicato não logrou nenhum objetivo de parar. A lei está em vigor, o sindicato não conseguiu parar. E nós estamos agora, e essa lei, Tony, ela demanda de algumas medidas da Prefeitura. Eu quero também reaçar, Tony, que nós tínhamos um prazo fatal para instituir a Previdência. Mas o governo federal, há bem pouco tempo agora, dilatou esse prazo. Esse prazo agora vai até outubro. Então eu acho que a Prefeitura tem um tempo razoável para estudar bem, para formar, porque é uma autarquia o IPREL, diferente da outra lei. E isso demanda algumas medidas, porque vai ser eleita uma diretoria, isso e tudo. E então, até então, aquilo que nós poderíamos ter feito após 90 dias da lei ser aprovado e descontar o desconto, nós não estamos fazendo. Bom, eu quero que antes um pouco até que aconteça. Eu acho que já no mês de setembro daria para estar tudo pronto. Mas o prazo fatal agora é outubro. Antônio Carlos, simbionato para o Leme Notícias. Parece que encontraram o caminho para solucionar essa questão muito importante e que é um tormento na vida do funcionalismo, né? A previdência privada. Será que vai dar certo, ou seja? Eu não acredito ainda que dê certo. Que há uma necessidade. Isso já teria que ser feito há muitos anos. Porque a Prefeitura, do modo que está levando tudo isso, vai explodir. Esse Instituto de Previdência e Leme teria que ter sido criado há muito tempo. Houve o impasse junto com o sindicato. Em cima da Ipreu, eu tenho certeza que o sindicato vai criar casos. Porque o cálculo diz o sindicato que o cálculo está errado, o cálculo atualial. Então há uma necessidade da administração sentar junto com o sindicato e chegar a bom termo, fazer aceitos para que não aconteça o que está acontecendo. Ter que devolver dinheiro, caso seja recolhido dos funcionários, como está acontecendo agora, mais de 650 mil reais. Então eu acredito que para que tenha êxito o Ipreu, então há necessidade sim de sentar junto com o sindicato e chegar a um bom acordo. Para que eles não fiquem entrando com ação em cima de ação em cima da Prefeitura. Tramida na Câmara dos Deputados, o projeto que permite aos menores de 18 anos, nos seis meses que antecederem a maioridade, matricular-se em autoescola. O projeto define, no entanto, que a Carteira Nacional de Habilitação somente poderá ser obtida pelo aprendiz após completar os 18 anos. Se o aprendiz for flagrado na direção de veículos, desacompanhado de instrutor credenciado, ficará impedido de obter a carteira pelo período de dois anos. Já já estão dando carteira para... É por isso que tem essas barbaridades, os bons motoristas que nós estamos vendo a todo instante nas nossas ruas aqui da nossa cidade. Provocando acidente, provocando racha, andando na contramão, é o caso de final de semana, nas principais ruas da nossa cidade acontecendo isso. Por quê? O garoto não tem tarimba. A habilitação devia ser dada, ele pôs. Não havia nem necessidade de idade, mas sim de... Aconteceu o primeiro deslize, toma essa carte e nunca mais dá para o cidadão. Agora, é bom abreviar? É bom. Pelo menos mata a lombriga dessa mocidade que está desesperado para poder dirigir o carro do pai. A Saicil está com uma campanha contra os consumidores da autarquia que criminosamente violam os hidrômetros, a fim de não pagarem pelo uso da água. Vale esclarecer que, além da multa, existe também agora o registro de um boletim de ocorrência na polícia. Nossa reportagem tem mais informações. Algumas pessoas do povo procuram tirar vantagem em tudo que existe nessa vida. A questão do consumo de água também não é diferente. Muitas pessoas buscam burlar o controle efetuado pela Saicil, danificando os hidrômetros. Para a prática desse delito, a Saicil está tomando providências severas. Que providências seriam essas, Sérgio? Veja bem, a Saicil inseriu uma campanha soltando os folhetes, explicando a situação dos hidrômetros. Tem muita gente que fura esses hidrômetros com agulha, ou outros danificam o próprio hidrômetro, como você pode observar. Então a Saicil está fazendo essa campanha, que aquele contribuinte que tem o hidrômetro nessa situação, que compareça até o dia 30 da Saicil, solicita uma substituição do mesmo. Nisso, ele está isento da multa, até o dia 30. A partir disso, a Saicil vai substituir esses hidrômetros, vai lançar a primeira vez uma multa de R$ 93,00. E na segunda vez, essa multa dobra. Terceira vez, é o triplo da multa e mais o BO que a gente está fazendo. Durante o mês de abril, a Saicil fez em torno de 150 BOs. Substituições de hidrômetros já com BO, quer dizer, já era a terceira, terceira vez. Exato, primeira, segunda, terceira vez. Qualquer, sendo a primeira vez, nós já estamos fazendo o BO. Quer dizer, o cidadão tem que ter consciência que ele tem que pagar aquilo que consome, né? Exatamente, tem muitos casos aí que a pessoa fura e pensa que a Saicil não vai observar. Observa, porque no fim do mês, a Saicil, ela emite um relatório e ela vai apurar o consumo. Não acusando consumo algum, obviamente tem algum. Algum problema aconteceu. Então vai o leiturista, observa direitinho. Agora, o fato é descoberto, na maioria das vezes, pelo leiturista, quando este vai fazer a leitura. Não, tem muito... Pelo próprio relatório, Sérgio. É pelo relatório, pelo leiturista, tem muitos casos que o próprio vizinho denuncia, né? Tanto é que esse boleto que nós soltamos para a cidade, está falando para denunciar, né? Tem o 0800 ali que... Quer dizer, não adianta querer burlar que a Saicil está de olho no problema. Exatamente. Mais cedo ou mais tarde, a Saicil acaba pegando. Agora, Sérgio, quem quiser então, e que está com esse problema, resolver a situação, sem passar por esses trâmites todos, comparecer até o dia 30. Exatamente. De acordo com o departamento jurídico, nós demos um prazo até o dia 30. No caso, até segunda-feira, próximo agora, né? Dia 30 cai no sábado, até na segunda, tudo bem. Está muito bem. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Apesar das violações ainda, a Saicil está dando essa trégua aí. Quem procurar lá até o dia 30 pode ficar sem BO, sem multa, né? Tem que dar cadeia, né? Cadeia. Cadeia. Isso é roubo. Como é que vai danificar um hidrômetro para poder evitar que se pague água? De que forma o povo, a população, pode exigir da Saicil, da administração, que se faça mais estações de tratamento de água, se eles não pagam? Primeiro porque existe uma inadimplência muito grande. Agora vem os bandidos também que vão fraudando esses hidrômetros. Agora, o que vai dificultar muito são os fiscais para ver esse tipo de irregularidade. Porque quando se faz campanha para que as donas de casa evitem de lavar calçada, é comum você passar pela cidade e ver normalmente as pessoas esbanjando a água. E ninguém fiscaliza e ninguém pune essas pessoas. Tomara que dê certo e não só fazer o BO, não. Deixe o cidadão sem água há 30 dias. A única maneira do cidadão aprender é sofrendo pelo crime que comete. E você confere no próximo bloco, Santa Casa já tem novo diretor clínico. O Leme Notícias volta a seguir. O Leme Notícias A Irmandade da Santa Casa de Leme escolheu sua nova mesa diretora, que por sua vez decidiu pelo nome de Francisco Fantin como novo provedor. Ontem também ficou definido pela mesa diretora que o novo diretor clínico do hospital passa a ser o médico pneumologista, doutora Dilson Roberto de Maria. Os cumprimentos ao doutor Adilson e feliz gestão, né, Alôzinho? Não tem dúvida. Bela escolha, né? Bela escolha. Eu acredito, até com o sangue novo, como é o caso do Francisco Fantin, eu acredito que muita coisa vai se melhorar na Santa Casa. Apesar de que o pessoal que já vinha trabalhando, pessoal dinâmico, fizeram de tudo para que nós pudéssemos ainda ter a Santa Casa de portas abertas. Porque na realidade, do modo que vem sofrendo a Santa Casa, não só pelo repasse SUS, mas por não receber de forma nenhuma dinheiro para que eles possam agilizar muitos atendimentos, a tendência seria fechar. Eu acredito, inclusive, que se conseguimos agendar com o senhor governador de estado e passar para ele a situação que a nossa Santa Casa está passando, eu acredito que de lá também venha algum provento para que a Santa Casa saia da situação que se encontra. Uma frente fria se afasta para a Bahia, mas o tempo ainda fica chuvoso em quase todo o sudeste. Chove a qualquer hora do dia no leste e no norte de São Paulo, no Rio de Janeiro, em grande parte de Minas Gerais e no Espírito Santo. No centro-oeste paulista e no Triângulo Mineiro, o dia segue nublado, mas praticamente não chove. Confira como fica o dia amanhã em Leme. A quarta-feira será nublada com períodos de melhoria e pode chover a qualquer hora do dia. A probabilidade de chuva é de 70%. A temperatura deve ficar entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. E ontem foi dia de sessão na Câmara Municipal. Requerimentos, projetos e indicações fizeram parte da discussão. Para comentar os assuntos tratados, nós estamos recebendo o vereador Paulinho Zacariotto. Tudo bem, Paulinho? Obrigado pela presença. Tudo em ordem? Eu que agradeço. Tudo em ordem. Sem partido ainda? Sem partido ainda. Tem alguma coisa vislumbrando-se aí ou não? Não, no momento ainda a gente está só analisando aí. Estudando as propostas? Mas eu acho que muito breve a gente já está... Já está engajado no outro partido. Resolvendo algum... qual partido a gente deve estar aí. Muito bem. E aí, sessão tranquila ontem? Tudo bem? Correto? Tem algum tumulto ou algum tumulto? Olha, eu acho que foi praticamente tranquilo. Não foi bem 100% tranquilo devido ao... Não fosse aí o... A questão do João Machado, né? Pedindo a... E a dona... A corredora da casa, a Rita, para a vereadora Rita. Pedindo aí que se formasse a comissão para que investigasse... Se investigue o caso ocorrido com o vereador Duda Caixa e o presidente João Machado. Ela pediu a formação da comissão. Me parece que meio que fora de prazo, existe qualquer coisa de sentido? É, na realidade ela ficou aguardando, né? Que o João Machado, o presidente da casa, enviasse para ela um... Algum documento que pedisse para ela que ela entrasse para analisar o caso e dar um parecer a respeito do que aconteceu. E como não houve esse pedido vindo do João Machado, o presidente, então ela fez um requerimento solicitando a ele que mandasse para ela algum pedido... Algum subsídio para que ela pudesse solicitar... Alguma coisa que ela apurasse, né? Como o João Machado não mandou até ela, então ela pediu que se formasse uma comissão para investigar o caso. Natural. Não tem dúvida. Aliás, já deveria ter essa comissão, já deveria ter sido montada, porque a única maneira de se apurar é através de uma comissão, né, vereador? Agora, eu estava vendo aqui a pauta da sessão. O que existe de respostas, né? Principalmente para o vereador Eduardo Oliveira, para o Giacomelli e para a Rita. Foi um absurdo. A sessão quase toda respondendo requerimentos do pessoal, né? É, eu costumo dizer que o vereador Eduardo é o campeão lá na cama de... Requerimentos e indicações, né? Ele realmente tem feito muitos requerimentos, a maioria quase todos deles. E a prefeitura e a administração respondeu aí, mais de 20, né? Aliás, se a gente observar, os requerimentos feitos ontem na Câmara, todos foram deles, não teve nenhum requerimento, todos deles, todos do Eduardo. E os projetos ontem, vereador, os projetos votados ontem? Foram três os projetos, né? Isso. Três. Dois projetos, né? E um era o requerimento da vereadora Rita. E um era o requerimento. Esses dois projetos desafetaram o imóvel de propriedade da prefeitura, me parece, né? Isso. Aqui, nesse projeto de lei de autoria do prefeito municipal, ele estava pedindo autorização para que desafetaram o imóvel localizado ali na estrada que vai para o Barro Preto, desafetar para trocar com aquela propriedade que é da GFER, que fica em frente à transportadora da GFER. E foi aprovado ontem, teve algumas discussões a respeito disso, que o vereador Zé Lão Cavamura, ele achava melhor que não fosse desafetado o imóvel, e sim que o prefeito desapropiasse a área da GFER e ficasse com a área verde sem fazer a desafetar a troca das propriedades. Essa outra área verde é próxima do cemitério? Seria próxima ao cemitério? Ela fica na própria estrada ali que vai para o Barro Preto, ao lado da GFER. Então, essa área interessa para a GFER, que é a vizinha dela já, vai aumentar a firma da empresa dele, e a outra área também interessa para a prefeitura que fica ao lado do cemitério. Eu queria voltar, Eduardo, perguntar para o vereador a respeito desse requerimento. Ele foi posto em votação? Foi posto em votação. E aí, o que aconteceu, Pedro? Acontece que como já havia se formado a comissão, antes de ser votado esse requerimento, que foi... Deixa eu só achar ele aqui. Que foi aqui, depois que foi lida as indicações do dia, de Edson Lino de Araújo, essa é uma pessoa que eu não conheço, essa pessoa. Ah, Edson Lino. Essa pessoa entrou com um pedido de decoro parlamentar, né? Eu não conheço a pessoa, e foi lido, e foi aprovado, e já foi montada a comissão. Ah, então, nesse caso, o requerimento ficou prejudicado? Foi prejudicado. Ah, tá certo. Então, foi montada a comissão, e vão ser apurados os fatos. Foi montada a comissão, foi por sorteio. Inclusive, eu faço parte da comissão, eu, mas o vereador Pedro de Souza, e o Ferretti. Nós três que vamos analisar aí o que aconteceu. Apesar de o Ferretti, ontem foi a última sessão, né? É, o Ferretti, ontem, no final da sessão, ele disse pra mim que hoje estaria entrando com com o pedido de afastamento da Câmara. Agora, não sei se ele entrou ou não. É, porque me parece que ele já tem um compromisso assumido. Já existe um compromisso com o prefeito, né? E a partir do mês de maio, segunda-feira, ele já passa a ocupar a Secretaria de Comunicação. Pelo menos essa era a conversa que a gente ouvia nos bastidores da Câmara Municipal, e ocuparia o lugar do Ferretti e o doutor Gustavo Fajon, né? Certo. E seria o doutor Gustavo. Aí, nesse caso do doutor Gustavo assumindo o lugar do Ferretti, eu não sei se ele pode continuar nessa comissão ou não. Eu ainda não averiguei, não sei a possibilidade aí. Seria automática, então? O Ferretti sai, ele entra e vem pro lugar? Eu não sei como procede. Precisa ver a lei do... Não, é o vendimento, né? O vendimento interno. Agora, o vereador disse o seguinte. Que, nessa sessão, eles entraram com requerimentos, que é o Eduard, Pedro de Sousa, José Martins, Jacomelli e Rita. Eu não entendi porque você falou eles, porque seria da oposição ou não? Eu não entendi a sua pergunta. Não, você comentou que eles entraram com alguns requerimentos, que é o caso do Eduardo, que é o caso da Rita, certo? Não são porque... Você não citou isso por questão da oposição, não. Aliás, da situação. Você está falando na sessão de ontem? É, na sessão de outros requerimentos que foram lidos ontem. Ah, os requerimentos ontem? Então, foi somente do Eduardo. Só o Eduardo que fez os requerimentos ontem. Ah, é só o Eduardo. Aqui já são as indicações. O resto são indicações. É, só ele que entrou. Ele volta a insistir na propaganda da Saicil. Propaganda da Saicil com a Rádio Cultura, né? Ah, sim. Ontem, esse requerimento, ele estava procurando saber desde quando a Rádio tem... A Saicil tem efetuado essa propaganda, quanto tem pago, e está solicitando cópia desses documentos. Também está no direito dele, de oferecer a ver. Tem grupos, sim. Aonde é aplicado o dinheiro público. Esse outro projeto aqui, vereador, autorizando a parcelar débitos ciscais, o que seria isso? É, esse projeto aqui, 05 barra 05, já foi... Ele já foi votado a semana passada, né? Foi votado por unanimidade, me parece, não me recordo já direito. Ele está autorizando as pessoas que têm débitos com a Prefeitura até dezembro de 2004. Então, ele está autorizando as pessoas a parcelarem seus débitos. É claro que com correções aí... E as multas seriam listeadas também? Não, não, sem anistinto. Não, sem anistinto. Seria apenas um desdobramento dessas parcelas em 48 vezes? Seria? É, existe uma tabela. Eu não estou com a tabela aqui, mas parece que uma pessoa que deve até 10 mil reais pode parcelar em tanto prazo... É uma tabela, parece que são três. O vereador, naturalmente, acha que é uma medida muito boa da administração para os contribuintes, né? Ou você seria contra isso? Não, eu sou totalmente a favor, porque eu vou levar esse problema para a minha empresa. Eu tenho clientes no mercado que também tem o problema que não conseguem pagar o cheque, pagar a conta que fez durante o mês. Naturalmente, que no mês seguinte ela precisa fazer nova despesa. Então, a gente tem que parcelar o atrasado para ver o que ela consiga. Aliás, é um hábito que as prefeituras, no sentido de reaver esse dinheiro, né? Tem proporcionado aí aos levedores essa facilidade. Quer dizer, não tira multa, não tira correção, não tira nada, mas faz com que a pessoa... Facilita, né? A pessoa, às vezes, até tem a intenção de pagar, né? Mas, infelizmente, a situação... O que se comenta muito, né, Eduardo, é que os idade-implênticos, no caso aí, não são só aquelas famílias carentes. São os mais ricos. É, são os mais ricos. Isso é uma verdade, ou, vereador? Eu não sei dizer, né, mas eu até acredito que tem muitas pessoas que têm possibilidade de estar pagando seus impostos, que deixam eles atrasarem também, né? Já pensando nesse parcelamento e até em anistia? Com certeza. Agora, aquelas pessoas que não podem pagar, não varrem aí. Aí, não podemos crucificar elas, né, as pessoas que não podem, porque outras pessoas deixaram de propósito. É verdade. E, afinal de contas, existem aqueles, realmente, que não têm condição, que é vereador. Exato. A grande maioria, ou uma boa parte daqueles que têm condições, se beneficiam dessas facilidades oferecidas aí pela administração. Mais algum destaque relacionado à sessão de ontem, vereador? Ah, eu acho que do mais aqui, eu acho que o que teve mais importante mesmo foi em relação à comissão a comissão formada para investigar o caso do ocorrido entre o Duda Caixa e o João Machado. Dois projetos de leis da ordem do dia, que foram votados, né, e... A questão da... Do mais, tudo tranquilo. Na eleição da corrigedora, da... Ah, isso. Teve definição da corrigedora também, já tenho me esquecido. É... Na ocasião em que eu era presidente da Câmara... É, houve aquele... Houve aquele impasse e eu, por uma resolução que havia na Câmara, que há na Câmara, então eu decidi que a corrigedora seria mais idosa, no caso, a da professora Rita. Na disputa com o Pedro de Sousa, né? Na disputa com o Pedro de Sousa. Aí, consequentemente, o João Machado, achando que eu fui parcial nessa escolha, ele fez lá um requerimento, solicitando que mudasse do mais idoso para um sorteio, que seria de uma forma imparcial. Aí, nesse momento, eu já tinha deixado a presidência também e... Me passaram algum tempo já, né, alguns meses aí, e ontem, afinal, foi feito o sorteio e, felizmente, a professora Rita foi sorteada e continuou com o requerimento. Pessoa idônea, né? Ela é muito... Tem gabarito. Eu fiquei feliz com ela, porque eu que escolhi ela como corredor, né? Fiquei feliz por ela. Tem que ser dela, realmente, né? Realmente. E o clima na Câmara, como é que está agora, entre situação e oposição? Olha, eu posso dizer o seguinte, Saravão, eu ali, eu sou amigo de todo mundo, eu converso com todo mundo, eu não vejo clima ruim fora do plenário, pelo menos da minha pessoa ali, porque tem aquelas pessoas, eu não converso com o fundo e tal, eu não converso com o fundo e tal, eu converso com todo mundo. Então, para mim, ali, não tem tempo ruim. Muito bem. Tá bom. Fernando, obrigado pela sua presença aqui e esperamos que você possa retornar em outras oportunidades para falar a respeito das sessões da Câmara, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e estamos aí abertos. Muito obrigado. Vamos ver, obrigado. Até mais. E o Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco você confere o Esporte Show com Israel Camilo. Nós voltamos amanhã. Até lá. E o Leme Notícias termina aqui. E o Leme Notícias termina aqui.